E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu estou trazendo a nova atualização da Adon de Ninja, Naruto Ninja, versão 2.0 aqui pra vocês. Com muito mais coisas novas, jutsus, novos modos e muito mais. Vou mostrar tudo e muito mais pra vocês. Peço o apoio de vocês pra deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar o vídeo com todo mundo. Então, bora pra Adon, galera. Bora nessa! Então, galera, primeiro aqui temos os Mangekyou Sharingan. Ó, temos primeiro aqui o Mangekyou Sharingan do Itachi. Opa, esse daqui é o Mangekyou mesmo? Ixi, eu acho que eu estou confundindo. Não, esse daqui. Ah, não, galera, esses daqui são os Genjutsus. Aqui, ó, vai ter um Genjutsu aqui, que tem esse daqui, que tem esse Genjutsu aqui, Genjutsu aqui, ó. Demirando os inimigos, que estão perto, aqui tem o Kamuyi, tem o Genjutsu do Sharingan 3, Tomoyi. Então, vai ter Genjutsu aqui, eu confundi. Aqui, deixa eu ver, esse daqui é o Genjutsu, é o Genjutsu também. Outro Genjutsu, olha isso, os inimigos que estão em volta estão levando dano, galera, muito forte. Esse aqui também tem o de visão, que é o do Byakugan, tem uma visão muito maior com o Byakugan. Aí também vamos ter aqui o Genjutsu, Mega Genjutsu do Jogan, é um município com o Genjutsu do Jogan. Genjutsu de visão. Essa é muito interessante, galera. Tá aqui, ó, acho que, acho que com essas modas aí. Tem também outro Corvo aqui do Itachi. Ó, você vai ficar invisível. É top, é top, é top, precisa fugir dos inimigos, principalmente, é muito top isso. Pra quem curte, vai gostar demais, realmente. Mas tá, vamos pros próximos aqui. Então, galera, temos aqui também os, vamos pros modos. Vamos começar nos modos já mesmo, aqui e tal. Deixa eu ver se tá maravilhoso. Temos aqui o modo voo, na verdade. O modo Shukaku, achei muito lindo. Olha, o desenho, muito bonito, realmente, esse modo Shukaku dele. A mãozinha, tá, olha isso muito lá, dessa mão, tá muito bonita, realmente. Aí temos aqui o modo Isobu, uma calda aqui, ó, caldinha da Isobu, golzinha. Temos aqui o modo Matatabe, muito top. O modo Son Goku aqui, ó, realmente, ó, é uma delagem simples, mas bonita, galera. O modo Kokuyou, modo Saiken aqui, ó, muito lindo. O modo Chonei, aqui, ó, como se fosse duas asinhas, se não me engano, aqui tem uns rabos que parece asa. E temos também aqui o modo Yuki, muito top mesmo. Realmente aqui as modelagens dos mantos das Biju ficaram bem feitas, a qualidade aqui é muito boa mesmo, realmente. Até agora eu vou mostrar aqui pra vocês aqui os outros modos. Aqui, deixa eu ver aqui, ó, acho que eu vou ser tudo aqui e tal. Aqui, 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 e aqui. Nossa, ficou esse voo de novo aqui no meu inventário. Calma, deixa eu ver onde eu parei aqui e aqui. Beleza. Temos aqui o manto segundo da Kurama, aqui, ó, Kurama Level 2. E Kurama Level 1. Eu gostei mais do 1, o 1, eu achei mais bonito que o 2. Temos aqui o Matatabi 2. Aí tem aqui a Izobu 2. Son Goku 2. Kokuyou também o manto 2. Saiken manto 2 aqui, a modelagem simples aqui. Chonei também manto 2 aqui. Bem legal mesmo, ela. E Gilk manto 2. Aqui, muito bonito, realmente, galera. Muito bonito, realmente. Aí temos aqui também o modo recudou das 10 escaldas aqui, que era o modo Jupe, que eu não sei o porquê, mas não pegou. Vamos testar de novo. Aí, ó, eu achei a modelagem bonita. Ficou bonito esse Jupe aqui, ó. Tá o da escala modelagem, tá os olhos aqui, não sei lá. Alguma coisa estranha, gostei, mas faltou alguma coisa, galera. Comentem o que vocês acham que faltou. Acho que o Google Damas, não pode ser, mas a modelagem tá bem bonito. Esse design aqui, muito bem feito mesmo, realmente, galera. Então, deixa eu ver aqui. Então, galera, voltando aqui, vamos para os Biakugans aqui. Vou mostrar pra vocês todos os Biakugans aqui. Temos aqui primeiro o Biakugan, aqui, ó, design bem básico, bem bonito. Biakugan, você vai ganhar um vídeo de outro dele. Temos aqui também o Biakugan ativo, design bonito aqui, ó. Parece uma cara de sério, tem uma cara de bravo e tal. Aí temos aqui o Biakugan dourado, muito bonito mesmo aqui, ó, e tal. Aí temos aqui o Biakugan Otsuki, esse daqui é o Biakugan Otsuki, versão Otsuki, galera. Temos aqui o Biakugan selado aqui, estilo Neji, muito bonito. Aí temos a evolução do Biakugan, pra quem não sabe, é o nosso querido Jogun, que é a evoluçãozinha. Olha que lindo esses olhos do Jogun, tá muito bem feito. A qualidade é muito bonita dessa, realmente, dessa arma. Tá, deixa eu ver aqui, mas vou mostrar pra vocês os Karmas. Temos aqui o Karma, level 1 do Boruto aqui, ó, bem top mesmo. Karma, level 2 aqui, muito bonito. E o Karma do Kalki, level 1 aqui, muito bonito mesmo, muito bonito, muito bem feito. Temos aqui outros modos aqui, ó. Temos aqui o Tenzingan, que eu não consegui pegar direto, não, vai fazer o quê? Temos aqui os olhos do Tenzingan e o Modo Tenzingan, meu Deus do céu. Vou pegar de novo. Tá, deixa eu estar aqui. Modos Tenzingan, é bem básico, bem bonitinho mesmo, mas não curti muito não, galera. Você tem que enganar, não curti muito não. Temos aqui o Getsurigam, muito top. Aí temos aqui o Modo Senina Madeira, tem aqui a forma 1 e o Modo Tobirama puro. Senju, que é o Senju puro. É o meu Deus, Senju e o Modo Senju puro. Um é o Tobirama, outro é o Hashirama. Tá, vamos aqui para os modos do Sharingan aqui também, temos bastante aqui mesmo. Tem o Modo do Itachi, bem básico, bonito, simples. Esse também vai ganhar um Gejutsu do Sharingan de 3 Tomoe aqui, que é o Amaterasu. Temos aqui o Modo do Kakashi barra Obito, muito top. Você vai ganhar o Kamui e um Gejutsu do Sharingan aqui. Temos também aqui o Modo do Madara aqui, muito lindo mesmo, muito bem feito. E tem o Modo do Sasuke aqui também, temos para você utilizar. Aí temos aqui o Mangekyou do Shizui, que é o último Mangekyou aqui, bem top mesmo. Aqui é uma modalidade bem fera mesmo. Aí temos os Hiningans, vou mostrar os Hiningans aqui para vocês e tal. Temos aqui o Hiningan, o roxinho mesmo. Tem o Hiningan azul, Hiningan dourado, Hiningan Supremo do Sasuke, Hiningan vermelho e Hiningan Supremo vermelho. Aqui que eu acho que nem pegou o direito para falar a verdade desse Hiningan Supremo vermelho. Não, na verdade, desculpa galera, é o Hiningan Sharingan. Hiningan tal, aí tem esse daqui, são símbolos. Não sei o que isso daqui faz. Eu vou testar, mas eu acho que isso daqui não faz nada. Ah, eu vou spawnar o Tinturik, basicamente isso daqui é o spawn do Tinturik que você quer de acordo com o abjú que você quer, tá conseguindo e tal. Então galera, além disso daqui, temos aqui também um pouco do Clowns, o Mangekyou do meu Mangekyou, fez o meu Mangekyou também. Aqui, tá, tive aqui, tá, temos aqui ó, Sharingan de 3 tomou, bem básico, bonito também, temos aqui o modo Uzumaki e o modo Uzumaki correntes aqui, muito top. E temos aqui o meu último, que é o meu Mangekyou, tipo um triângulo com o Juri Kim dentro, algo desse tipo, realmente ficou bem legal. Então galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa Adam, além disso vai ter o Seiju, o Uzumaki, o Uzumaki, vai ter vários bijus e muito mais coisas aqui. Realmente, tem aqui algumas armas, é verdade, eu ia deixar já de mostrar as armas, mas tudo bem. Roupas por enquanto não tem, mas temos armas, ó, tem Gugudamas aqui, muito linda, a Samehada aqui também, muito bonita, Samehada sem selamento, e a Kunai e muito mais coisas. Então galera, basicamente, essa é a Adam de Naruto Ninja, eu espero que tenham gostado. Agora eu vou ensinar vocês a como tá baixando e instalando passo a passo, então eu assisto o vídeo inteiro pra tá entendendo como baixar e instalar, então bora pro vídeo. E na descrição do vídeo, vamos clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui, vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui, até tá carregando a página, ó, carregou. Aí vocês vão, opa, não deu certo. Vamos clicar de novo, tá meio bugando assim aqui, essa página é super normal fazer isso. Calma aí, e agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos, e depois desses 9 segundos vai tá gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá galera, vamos esperar esses 9 segundos, que já tá terminando galera. Ok, dá dois cliques agora. Voltem, qualquer coisa voltem. Opa, agora deu certo galera. Entramos aqui, ó, fez automaticamente, vocês só vão clicar nesse verdinho aqui, e fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download, vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando galera. Então vão aqui, download, e vão clicar em cima do addon que vocês querem tá instalando galera. Então galera, agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo, ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo, vão selecionar o addon, ativar, tá. Caso addon só tenha textura, ok, já ativou, esses fazem um reto. Mas caso addon tenha textura, e pack, que a maioria dos addons tem, mas você confere. Vem aqui ó, tá, eu tenho que ser a imagem igual dos dois, confere o nome pra garantir ó. Hiro, Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá galera. Basicamente, coloquem em modo sobrevivência criativa, escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto galera, instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá galera. Se gostaram do vídeo, deixa aí o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilha o vídeo aí com todo mundo aí pra tá baixando esse addon muito fera mesmo. Falou, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.